Nós vamos provar a bala mais azeda do mundo. Essa daqui, ó. A gente chama Super Limon. Que a gente comprou lá no mercado do peixe, lá em Tangerine. Uma loja japonesa. A gente vai provar agora. Ó, tem vários saquinhos desses assim, gente. É. E dizem que é a bala mais azeda do mundo. Aí o que você vai fazer? Olha que legal. A gente vai provar ela agora. Vamos comprovar e também vamos ver se vão aprovar. Vamos ver. O que vocês estão... O que vocês me falam? Fala agora. Ai, meu amor. É a mais azeda do mundo. Com certeza. Mas ela é aprovada. Minha língua até dormiu. Olha aqui e fala. Aprovada. Vamos dar mais um vídeo. Só ver o que elas lá...